Falando na região sul de Minas, em Alfenas, um homem de 57 anos foi preso preventivamente pela polícia civil na cidade de Alfenas. Ele é suspeito de estuprar e aliciar duas crianças, que hoje possuem 11 e 13 anos de idade. Conforme a polícia, as investigações apontaram que o homem aliciava as crianças mediante o pagamento de quantias em dinheiro e o fornecimento de guloseimas em troca de atos sexuais. Bem, ainda segundo a polícia, o investigado se valia do fato de ser vizinho das vítimas e padrinho de batismo de uma delas para praticar os crimes que ocorriam há pelo menos dois anos. Rafaela Franco, delegada do caso, deu mais alguns detalhes. Esses crimes teriam sido praticados nos últimos dois anos na zona rural dessa cidade de Alfenas, mais precisamente na comunidade denominada Serrinha. As vítimas, que têm entre 11 e 13 anos, eram vizinhos desse suspeito. E ele se valia dessas facilidades decorrentes da proximidade e também de um vínculo de apadrinhamento que ele detinha com uma dessas crianças para com elas aliciá-las em troca de dinheiro ou de guloseimas para que elas permitissem que ele praticasse atos de natureza sexual com elas. As informações vieram até a polícia civil quando o pai de uma dessas vítimas recebeu um áudio no aplicativo de WhatsApp que o autor, esse investigado, enviou uma das vítimas convidando-a, aliciando-a a praticar atos de natureza sexual com ela. Ainda conforme a polícia, o homem se entregou à polícia militar da cidade de Areado e, na presença da delegada de polícia, confessou os crimes. Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de menores. O que é isso? O que é isso? Obrigado.